Buenas, buenas pessoal, vamos começar mais um reviewzinho Hoje é o Aquaman do Zack Snyder Da Liga da Justiça A Mera já chegou, já tá aí esperando o Aquaman Vamos abrir Seguindo com a caixinha Caixa arte Aí Liga da Justiça do Snyder Novo globo tipo da Iron aí Aqui já é uma imagem da peça Vamos ver se Esse é meu terceiro Aquaman Em algum momento fiquei Na dúvida se pegava esse ou não Mas acabei pegando O isopor não é tão pequenininho como o da Mera É um médio, um isoporzinho médio Vamos ver, subindo aqui Na base Acho que a base é um pouco alta Tem um certo volumezinho E é um pouco mais pesada Mais pesada, um pouco não Bem mais pesada que a base da Mera Aí a basezinha dele E aqui é mais uma peça de pedra Tem pouca água E a tela tá mais escurecida Como se tivesse a espuma mais suja Eu preferia Se fosse mais branquinha Tipo a da Mera Mas claro, tá representando aí A questão da base Da água tá entrando em contato com o solo Imagino eu Toda uma conotação mais sujinha Enfim Vamos pegar a peça Vamos lá Vamos ver como é que vem este cara Eu não peguei o outro Aquaman Do Momo O da Onda Tá no expositor lá difícil de tirar Acabei não pegando Tá o comics aí Fazer companhia aí Aqui está a peça E vou dizer Não valeu a pena Não gostei Não gostei da textura Não gostei do uniforme E a face também não tá legal Eu fiquei na dúvida Até tava afim de Perder o Vulture dele Mas aí como é um personagem importante E o outro Aquaman da Onda É o Aquaman que eu pretendo Deixar no set Comics Embora seja de movie Eu acho que ele representa O uniforme dele representa mais Os desenhos animados da Liga na Da sala de justiça O do Momo Da Onda E aí eu precisava desse aqui pra fazer De um outro pra fazer o filme Completar o set de movie Da Liga na geek Da Liga na justiça Eu acho que esse negócio Deve apoiar aqui Porque é bem pesado É de ferro O tridente dele é de ferro e bem pesado Então ele deve apoiar aqui em algum lugar Vou colocar aqui Prende com pino Tudo certo E aqui ele vai descer um pouquinho e vai ficar apoiado Apoia ele aqui na água É, não é feia a peça Mas não é uma peça apaixonante Se eu tivesse visto ela em mão Se eu não teria pego Até porque o valor eu achei Que não, bom Enfim, não tá ruim Mas também a Mera tava num valor melhor E eu acho que ela Claro, é uma peça menor Menos representatividade Mas já tem muita com a MEN por aí também Olha aí, tá aí o COMICS também Bom, vamos colocar aí na base e vamos rodar Então tá aí a fera rodando Tá aí a fera rodando Bem de boa A gente tem essa base aí Que tá então derramando água nas pedras Atrás tem um pouco de mar Mas assim, que também dá pra fazer um efeito Igual a da Mera Um pouquinho mais sujinho E a peça em si tá bem bonita Mas ela não tem toda aquela Aquele Digamos assim, não é a mesma textura Da Mera E do Aquaman da Onda Do Jason Momoa também Que eu gosto muito Eu acho ele muito aderente Bom, antes que eu esqueça Te inscreve aí no canal Bicho Curte se gostou do vídeo Dá uma curtida aí Faz um comentário Então tá aí o novo Aquaman Novo De novo, né O COMICS recém chegou Mas eu não identifico tanto com este Aquaman aqui Acho ele lindo, maravilhoso Não deixaria de comprar Apesar do preço, né Porque realmente é uma peça Como um todo espetacular Mas eu não tenho tanta Identificação com ele nesse uniforme O que mais identifica pra mim É o da Onda E aí o da Onda Eu vou usar no set COMICS Apesar de ter esse Que é COMICS de verdade Pra formar a minha Liga da Justiça Na verdade é a minha Sala de Justiça Que é o desenho animado Que é o maior Gatilho nostálgico que eu tenho Então por isso que eu peguei Esse Que eu não tava tão confiante Nas imagens Dava pra ver Que era uma peça bacana Mas que não era uma peça Que ia me emocionar muito É bonita, tá É bem bonito Mas dentro do meu Contexto Só peguei Por causa disso Mas é bonito sim Dá pra dizer que É que o da Onda É muito legal Então dificilmente Vai ter uma COMICS Pra superar o da Onda Né E esse aqui veio Praticamente pelo mesmo preço Que se revende o da Onda aí Que é enorme Que é muito mais bonito Então Não justificou Já esse COMICS aqui Veio muito mais caro Bem mais caro Agorazinho justificado Aí eu dei uma reclamada boa Mas vamos lá Vamos dar uma olhada mais De perto E depois vamos Com a bota bem feita Bem realista Essa parte da textura aqui Ficou muito escura Então acaba Escondendo todo o detalhamento Não realça O cabelo tá um pouco melhor Do que o da Mera O cabelo tá um pouco mais trabalhado Da Mera Tá um grande blocão Então esse aqui Cabelo tá mais realista A barba também tá boa A face tá bacana Assim De perto Tá melhor do que de longe Que é De certa forma Diferente Então o tridente A gente já comentou É de metal Bem pesado Bem feito Bem realista E aí A figurinha Um pouco mais de perto Agora a gente vai dar uma Parada na base giratória E vamos Dar uma olhada melhor Vamos dar um zoom aqui então Na face dele Que é Vamos ver o que falta Pra gente finalizar o review Do Aquaman Movie Do Momoa Do Snyder Snyder Cut Vamos ver o quanto a gente vai De ser set Esse projeto foi cancelado Pela DC James Gunn Enterrou Essas sequências Tem gente que já Sai descartando as peças Eu não me importo muito com isso Tô afim da representatividade deles Acho que Momoa representa bem O Aquaman E A gente vai seguir aí Mantendo set E vai seguir fazendo aí Lobo da Step Deve chegar Talvez chegue Nesta semana seguinte Já Dark Side Já tá por aí Depois a gente Começa A consolidar Aí o set Muito bem Então aqui O detalhamento Assim de perto Fica melhor Do que de longe Porque a peça É bem detalhada Só que como Ela é muito escura Não realça Todo esse trabalho Aqui que é feito Como realça A Mera Que é bem parecida Com O jogo De De relevo E de coloração Do Aquaman da Onda Tô falando um monte dele Deve ter tirado ele Aqui pra fora Mas ele tá bem difícil De pegar mesmo Realmente tá num expositor Lacrado Difícil de pegar Não vou fazer essa Essa função toda aí Outra hora A gente faz um comparativo Entre os Aquamans Então aqui Só pra finalizar O detalhamento E é isso Minha gente Já chegamos a Dez minutos De review Tá feito Tá apresentado O Aquaman Do Momoa E é isso Pessoal Valeu Snyder Sete Em andamento Um abraço